Fala família, tudo bom? Eu espero que sim, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Zezão Motors No vídeo de hoje falamos sobre a motinha que ela não tem um dos preços mais em contas Ela também é mais fraquinha, é um pouco manca, porém ela é uma moto muito robusta, econômica e tecnológica Nesse vídeo vamos falar sobre FZ15 Trago nesse vídeo 5 razões ou motivo para você comprar essa pequena Yamaha que merece muito a nossa atenção Claro que se fosse de acordo com a minha opinião e pelo que custa essa moto, eu iria me aventurar em comprar uma Dominar 200 da Bajaj Hoje, que tem basicamente o mesmo preço, tem mais potência Só que nem todo mundo pessoal acha bonito a Bajaj e nem todo mundo também quer se aventurar num produto que é novo no Brasil E outro detalhe importante é que a maioria também não tem disponível ainda uma concessionária Bajaj na sua cidade Então nesse caso eu vou trazer algumas informações que podem valer muito a pena para você que está buscando essa motinha Que na minha opinião é uma moto muito legal e vale a pena o investimento Mas antes de mais nada, deixa teu like, se inscreva no canal e claro, tua opinião é muito bem-vinda aqui Agora sem muito mais enrolação, bora pro vídeo O primeiro motivo ou razão é o preço Hoje o alvo principal da Yamaha FZ15 é de fato a Honda CG 160 Titan Que é uma motocicleta que a gente sabe que não entrega absolutamente nenhuma inovação É uma moto robusta, mas hoje já pode ultrapassar a casa dos 22 mil reais E hoje você consegue encontrar uma FZ15 aqui na minha cidade De acordo com a minha última consulta na Yamaha, Trinca Motos Recreio O valor dela até o dia 10 de nove de 2023 era de R$ 17.790 É uma moto que tem ABS, freio a disco nas duas rodas, suspensão traseira monocross Painel digital, iluminação em LED, enfim, uma moto muito, mas muito mais inovadora do que uma CG 160 Então se a gente analisar pelo alvo principal que ela tem, ela tem sim um preço competitivo Claro que eu já vi relatos de cidades que essa moto pode ultrapassar os 20 mil reais Aí meus amigos, se ela ultrapassar os 20 mil, eu realmente não te indico a compra Mas se você conseguir encontrar na casa de 17, 18 mil reais, aí é uma motinha, uma boa pedida Segundo item que é a razão ou motivo para você comprar essa motoca é de fato a economia Sem dúvida pessoal, esse motor da Yamaha de 150 cidades, ele é manco Não dá para exigir muita coisa dele, mas é um motor muito justo para quem quer uma moto para o seu dia a dia De alocamento curto numa cidade, ou uma moto para você trabalhar com ela É um motor que realmente aguenta muito mais robusto do que o motor Honda Dura muito mais, tá? Na minha opinião, é o melhor motor hoje de baixa cilindrada com quesito manutenção e durabilidade É esse motor 150 São cerca de 12,5 cavalos Porém, é uma moto que vai conseguir te capacitar a alcançar uma autonomia Entre 35 a 40 km com litro, é muita coisa Eu sei que a gente tem hoje a opção da Bajaj 160 A gente tem a DR-160 também Porém, pessoal, garanta a você que em questão de economia A Yamaha tem sua vantagem É uma moto muito leve, apesar de toda essa roupagem de moto maior Ela pesa apenas 135 kg Então, com relação à economia, é um ponto muito positivo para a FZ aqui E o terceiro motivo ou razão, pessoal, é a confiabilidade do modelo Pessoal, confiabilidade é algo, cara, fundamental na hora de você comprar um produto E a Yamaha FZ-15 é um dos modelos mais bem sucedidos da Yamaha até então Ela está no Brasil há basicamente um ano E até então, eu investiguei, estou sempre no grupo de Facebook Grupos, sabe, vai escolher, vai se eu acho alguma reclamação Até mesmo em canais aqui no YouTube E essa moto não tem reclamação, até então não tem diagnosticado um problema crônico dela Que acontece com algumas motocas no Brasil A FZ-15, diferente da FZ-25, que tem ali a trinca do quadro A Lander, que estoura o cubo traseiro Enfim, no caso da FZ-15, é uma moto redonda Então, são três anos de garantia É uma garantia que tem ou a quilometragem ou um ano de uso Então, assim, é uma moto que você pode comprar sem medo de que ela vai te dar algum BO Ou vai ficar sem peça, enfim, é uma moto muito legal E nesse ponto, a maior vantagem no mercado dessas motos mais primo Fica com a FZ-15 Quarto item, pessoal, o conforto e a segurança Pessoal, nessa categoria, está começando a chegar a moto ABS agora A FZ-15 te oferece o ABS de série na roda dianteira Rodas 17 na dianteira e 17 na traseira Com ótimos pneus, tá? O pneu que equipa a FZ-15 de fábrica É um pneu que te proporciona muita segurança E uma rodagem muito equilibrada Bem como a parte do banco, pessoal É um banco que ele é interiço, mas ele é em dois níveis Um pouco mais largo do que o banco da DR-160, por exemplo Da Dominar-160 também Então, se você se preocupa em andar com garupa Quer pegar uma moto para carregar passageiro Ou até para você mesmo, para o dia a dia Essa moto vai te proporcionar muito conforto Agora, veja bem Se você é o cara que pretende comprar uma moto Para, além de usar ela numa cidade Querer pegar uma estrada no final de semana E viajar Aí fica um pouco limitado Porque essa moto é um tanque só de 12 litros E outro detalhe é que esse motor 150 Ele não foi bem pensado para isso Então, é uma moto que vai ser manca Vai, requer muita paciência E muito cuidado Porque é até um pouco perigoso Você pegar a estrada com esse motorzinho Que vai ter realmente dificuldade De manter aí os 110 km por hora Principalmente esse de garupa Então, se você quer uma moto para o seu dia a dia Para trampar, fazer entrega Para o seu uso pessoal, casa-trabalho Sem abandonar uma boa estética Uma moto confortável A FZ5 atende bem Mas nessa questão Pegou a estrada, meu amigo Aí eu já não recomendo mais essa moto E por último, pessoal O quinto motivo é o custo-benefício Ela não é o melhor custo-benefício da categoria Eu já deixei bem claro isso Só que ela sim tem seu custo-benefício Que é bom ser citado Iluminação de farol Lanterna em LED Monocross Suspensão dianteira com bom curso ABS na roda dianteira Sabemos que a gente tem hoje a Dominar 160 Que tem suspensão invertida na dianteira Tem o ABS também Mas ainda tem uma estética já um pouco datada E modesta parte Eu acho a FZ15 bem mais bonita do que a linha Dominar Que é bonita também Porém desaponta E alguns detalhes de acabamento Ela tem 17 cavalos Mas devido ao peso Ela não parece ter tanta cavalaria assim E uma coisa que a gente tem que levar em consideração, pessoal É que a Yamaha, assim como a Honda Ela já detém a tecnologia Flex Há um bom tempo E uma coisa que prejudica muito Essas motos importadas hoje Tanto a DR-160 A Porsche 200 E a linha Dominar É a questão do combustível Essas motos não conseguem ser tão econômicas Porque esses fabricantes ainda não detêm a tecnologia Flex Então, essas motos tendem a sofrer muito Com o nosso combustível Então, o que acontece? Às vezes aparece luz de ação acesa Às vezes a moto apaga do nada Essa linha Dominar Em 120, 160 Vira e mexe Tem uma dono biode Apagada do nada Porque isso é combustível, pessoal É gasolina batizada É muito álcool na gasolina Então, quando você compra uma Yamaha Ou uma Honda Tem essa vantagem Porque Essas motos já estão mais bem preparadas Para o nosso combustível Que é uma beleza Para não dizer o contrário Então, a FZ15 vai te entregar Segurança Uma boa estética Um conforto Baixo consumo E um preço Relativamente mais acessível No que se refere à Honda Se comparar com, de repente, uma Dominar Ou com uma linha Apache O custo-benefício Tipo, em relação ao preço Não é tão bom Até porque as motos Com uma Dominar 200 Oferecem bem mais potência Basicamente o dobro da potência Pelo mesmo preço Porém, aí tem a garantia da Yamaha Tem o valor de revenda da Yamaha Que é melhor É uma moto que se você te der Uma dor de barriga E precisar vender a moto Na corrida Você vai vender ela muito mais rápida A garantia da Yamaha São 3 anos Eu sei que a linha Honda Também é A bajagem também é Só que o intervalo da bajagem De revisão É muito curto, né? Eles te obrigam a fazer revisão A cada 3 meses Se não me engano Ou um mês Depende do prazo Já a Yamaha É um ano Ou a quilometragem Então isso É um ponto crucial Bom, pessoal Eu recomendo muito A compra da FZ15 Espero que vocês tenham gostado Dessas informações É uma moto muito justa Dentro da sua realidade Para o uso exclusivo Da cidade E se você for um cara Muito pesado Assim como o Rio Acima de 100 quilos Andar com garupa Aí, meu irmão Eu indico realmente Você fazer um teste ride Num outro modelo Que vai te atender Um pouco melhor Porque esse motorzinho da Yamaha Ele é um motorzinho Muito bom Robusto Mas tem um desempenho Um pouco limitado Bom, é isso Obrigado pela presença Espero que tenham gostado A informação Se for possível E merecedor Não deixe de dar aquele teu like Para fortalecer o vídeo E a gente te barra por aí No próximo Valeu, pessoal